Caridade, porta para o céu. Esse foi o tema da palestra proferida pelo médium Rinaldo Jucá, no Grupo Espírita Chico Xavier, em Iguatô. Dezenas de pessoas lotaram as dependências da casa espírita. Numa palestra emocionante, o médium falou especialmente sobre a caridade. Enumerando diversos exemplos, Rinaldo prendeu a atenção dos presentes que eram espíritas e admiradores da doutrina. Bom, o desenvolvimento das palestras é para que nós possamos divulgar o Evangelho de Jesus. Esse é o ponto principal, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã. Muitas pessoas talvez não saibam disso, né? Veem como outros olhos, mas o Espiritismo é essencialmente cristão. É o Cristo Red Vivo. Então o primeiro ponto é divulgar a mensagem do Mestre. Agora, com relação à atuação dos Espíritos, aí isso aí é uma coisa à parte, porque os Espíritos atuam para ajudar as pessoas necessitadas. Edvânia Mendes Havaninha, presidenta do Centro, fez a apresentação do palestrante, enaltecendo suas qualidades e sua dedicação, durante 40 anos como espírita e 25 anos como médium. Não é a primeira vez que o médium Rinaldo comparece ao Grupo Espírita Chico Xavier, que no dia seguinte realizou um dia de curas espirituais, através do espírito do médico, doutor Argel Herbster, chegando a atender 83 pessoas. E a nossa casa é aberta a todos, aberta ao público. Os dias das nossas atividades são terça, quinta e sexta. Às terças nós estamos realizando o ESDE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos, que é um dos cinco livros da codificação, que nós costumamos dizer, dos livros codificados pelo Allan Kardec. Às quintas-feiras, as nossas reuniões mediúnicas, essas são reservadas aos trabalhadores da casa. E às sextas-feiras, o Estudo do Evangelho, que nós também fazemos a leitura pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é também um dos cinco livros da codificação. E ao final temos a aplicação de passos. No final da palestra, foram distribuídos gratuitamente vários livros espíritas. Para que houvesse toda essa programação, foi necessário o empenho de toda uma equipe trabalhadora que se dedicasse de forma totalmente espontânea. E ao final da palestra,